E aí pessoal galera, hoje estou com um novo vídeo de como você ter a Pixel Lounge, acho que se pronuncia assim ó, nova Lounge do Google no seu Android. Primeira coisa, entrar no link da descrição, clicar nesse botão verde download e vai começar o download. Quando terminar, ele vai vir em formato RAR, vocês vão abrir, vai ter dois aplicativos, vocês vão extrair, eu vou colocar o endereço atual, extraiu, rapidinho. Então, vocês vão instalar S, Nexus Lounge Prep, alguma coisa. Instalou, tela de início do Pixel, quando vocês clicarem no botão, ou vai vocês voltam para trás. E instalar o Paper. Instalou. Quando você clicar no botão, opa aí. Opa. Deixa eu instalar aqui de novo também. Quando acabar de instalar, vocês vão clicar em concluído. E assim que vocês clicar no botão Home do seu dispositivo, já vai estar a Lounge. Bom, se não tiver, vai aparecer um menu de opções, para vocês selecionarem a Lounge. Aí vocês vão clicar no Pixel Lounge e clicar sempre. Pronto. A Lounge já vai estar instalada. Quem pediu esse vídeo foi o Vinicius Leandro. Um abraço aí para você e obrigado pela força e pela indicação do vídeo. Fiquem com Deus, deixem seu like e até a próxima, galera. Alô!